Será que no filme Crepúsculo, a atriz que interpretou a Bela fez uma bela atuação ou apenas uma bela bosta? Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da Eclipse Lunar. E hoje nós vamos analisar a atriz que interpreta a personagem Bela, acho que é Kristen Stewart, que foi interpretado pela atriz Kristen Stewart. Na época que Crepúsculo era um sucesso, muitas pessoas falavam, ah eu acho essa atriz meio com cara de morta, né? A reação dela com nojo, a reação dela apaixonada. Se você quiser fazer mais pedidos de vídeo, inclusive pedidos de filmes e personagens pra analisar, você pode pedir também lá no meu Instagram, tem arroba metaforando.vitor, me segue lá. Bom, então vamos analisar uma cena aqui, uma cena importante, que o Edward, o vampiro ali, que é o par romântico da Bela, pede ela em casamento. Em teoria isso seria um momento feliz, por mais confusa que a personagem pudesse estar, então a gente deveria ver ali micro expressões de felicidade genuína na personagem, ou seja, na atriz. Vamos dar uma olhada nessa cena então. Eu fui um outro era, coisas foram um pouco mais complicado, e se eu tivesse encontrado você, eu teria tido você, eu teria tido chaperone strolls, e tido tido no pão. Eu meia, você teria tido uma casada ou duas, mas apenas depois de te pedir o seu pai, eu teria tido no meu pai. Eu teria tido no meu pai. E eu teria tido você com uma casada, e eu teria tido no meu pai. Eu teria tido você com uma casada. Isso é meu pai. Isabela Swan, eu te prometo de te amar em cada momento de forever. E você me dá o me extraordinário de me amar. E aí, você conseguiu observar a felicidade genuína naquela cara de pato morto? O diretor de cena dela foi o cara que animou o dolinho. Basicamente é uma cena que fica um tanto quanto estranha, você não consegue definir se ela ficou feliz, se ela ficou triste ou se houve ali uma espécie de sorriso de sedução. Vamos entender aqui em linguagem corporal o que ela fez. A gente consegue observar nesse trecho aqui, quando ele vai falar que ele cortejaria ela se ele estivesse em outra época, que ele seria mais romântico. A reação da Bela é uma elevação aqui no músculo levator lábis superiores ao 10, levantando o lábio superior e esboçando uma micro expressão da emoção nojo, o que já é bem esquisito. Conforme a Edward vai falando, a gente não vê a aproximação corporal da parte dela, a gente também não vê sorrisos de felicidade genuína por parte dela. A gente consegue observar a tensão no corpo da personagem, o que é compreensível, porque ela está tensa, não sabe o que vai acontecer ali. E então no momento da revelação do pedido de fato, a gente observa isso daqui. Elevação unilateral no canto dos lábios, uma micro expressão de desprezo. Juntamente com o shrug no ombro, eye shielding, ou seja, a piscada significando não visualização, e negação com a cabeça. Que é o comportamento emocional negativo, que traduz o seguinte. Dá uma merda! Por fim, antes de abraçar ele, a gente consegue observar outra elevação unilateral no canto dos lábios, mais uma vez desprezo. E a hora que ela daria o sorriso de felicidade genuína, que ela vai pular nos braços dele, a gente consegue observar que embora ela sorria, não há contração ao redor dos olhos. Os olhos dela estão esbugalhados, cara, ela está sorrindo tipo assim. Ou seja, ela fecha o pedido de casamento com expressões de desprezo e um sorriso falso. Em uma linguagem corporal totalmente negativa. Uma atuação, ó, bela bosta. A gente não vai falar nesse vídeo sobre o que é uma boa ou uma má atriz, mas basicamente o ator tem que converger, o corpo dele tem que culminar, corroborar o que o personagem está expressando. O ator pode ter uma interpretação diferente daquela que o diretor tem, lendo o mesmo personagem. Mas em essência ali, o que a gente entende que está acontecendo é o momento de felicidade, até porque ela pula no abraço do Edward. Quando você tem movimentação, você tem duas emoções, ou raiva ou felicidade. Geralmente são as emoções que deixam a gente mais movimentado. E ali a gente consegue observar totalmente o oposto. A gente vê desprezo, nojo e um comportamento emocional de afastamento e negação. Eu quero ser uma solteiríssima. Bom, galera, hoje foi só uma brincadeira rápida. Comenta aqui o que vocês acharam. Se tem mais alguma cena engraçada, não precisa ser Crepúsculo, tá? Por favor, pode ser Harry Potter, pode ser outra coisa aí. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Dá like aqui, que me ajuda pra caramba. Compartilha com o seu pessoal aí. Meu nome é Vitor Santos. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti